Eu gostaria de fazer um convite a todas e a todos para participarem de uma importante audiência pública no próximo dia 7, às 17h30, na sede da FETAESC, para tratarmos do assunto relativo à retomada do programa de habitação rural. É importante para os nossos agricultores, para os nossos produtores rurais, a retomada desse programa, para dar dignidade a quem produz, sobretudo, a quem produz alimentos para a nossa vida. Por isso, todos estão convidados.